O apoio dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus, dos pastores, dos obreiros, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Crivella e empresário, Crivella juntamente com o empresário, lideravam um esquema de corrupção. Exatamente isso. Essa reportagem tem saído em vários meios de comunicação no Brasil. Promotores, o título diz assim, Justiça diz, aspas, subserviência de Crivella a Rafael Alves era assustadora. Promotores falam que irmão de ex-presidente da Rio Tour e Crivella e o Marcelo Crivella eram protagonistas de esquema de corrupção. Empresário refuta acusações e o prefeito, Crivella, diz que estranhou a operação de busca e apreensão. E, aliás, o Crivella está tentando anular, né, essa busca e apreensão entrou no STJ para tentar anular e fazer com que as autoridades devolvam tudo aquilo que apreenderam lá. Ô Crivella, se você não deve, não teme, Crivella. Qual o problema? A decisão judicial que autorizou a operação Hades, o nome da operação é Hades, que nesta quinta-feira, a operação foi na quinta-feira, dia 10, afirma que por trás de atos do prefeito Marcelo Crivella, na prefeitura do Rio de Janeiro, está Rafael Ferreira Alves, que não tem cargo na administração municipal. Promotores afirmam que Rafael e Crivella têm papel de protagonistas, ou protagonismo, em um esquema de corrupção na prefeitura do Rio. Rafael é irmão do ex-presidente da RioTour, Marcelo Alves, e o teria indicado para o cargo. Elementos da investigação mostram que o poder de Rafael Alves vai muito além do setor de turismo. Alves não tem cargo em nenhum órgão ligado à prefeitura do Rio. Ele também não é funcionário terceirizado. Mas investigações do Ministério Público revelam que ele manda muito. Manda muito. Olha, eu já tenho dito aqui nos meus vídeos há muito tempo que esse pessoal, os cães gulosos, que usam a Bíblia, que usam o nome de Jesus, a política vai pegar, eles serão pegos através da política, porque eles entram na política para justamente se corromperem, porque eles são ávidos por dinheiro, ávidos por poder, e entram na política para isso. E só que eles esquecem que político não é igual pastor, não é igual obreiro, não é igual membro. O político, na hora que a corda apertar, eles vão entregar. Uma hora, um vai entregar. Eu já tenho dito isso. Rafael é o dono do celular para qual o prefeito supostamente ligou durante uma operação da polícia, no dia 10 de março, mas a ligação foi atendida por um delegado. Segundo mostrou a reportagem exclusiva, segundo mostrou a reportagem exclusiva, foi do RJ2, desta sexta-feira 11. O prefeito do Rio foi alvo de buscas e teve o celular apreendido em investigação nesta quinta-feira. No despacho da desembargadora Roselena Guita, que determinou a operação desta quinta, uma frase traduz o poder de Rafael Alves sobre o prefeito Crivella. Entre aspas. A subserviência do prefeito a Rafael Alves é assustadora, ele é subserviente, né? A Rafael é assustadora, essa submissão. A ligação de Crivella durante a operação. Há seis meses, o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil realizavam a primeira fase da Operação Hades. Então, já é uma operação que vem sendo feita há muito tempo, né? Uma operação que já tem aí um certo tempo. Interessante que os policiais estão colocando esses nomes, né? Das operações, nomes, né? Por exemplo, já colocaram o nome de... Por exemplo, colocaram o nome daquela operação da... Os vendilhões, né? Colocaram também, colocaram o nome Lucas XII. Agora, colocaram aqui o nome de Hades, né? Então, que um dos significados de Hades, né? Na língua original, na Bíblia, usa a palavra hebraica Sheol e sua equivalência grega Hades. Mais de setenta vezes as duas se relacionam com a morte. Algumas traduções da Bíblia vertem-nas por sepultura, inferno ou cova. Bom, se foi essa a intenção de colocar o nome da Operação Hades. Na carta, ou melhor, na casa de Rafael Alves, celulares foram apreendidos. Aí, quando a polícia estava na casa desse empresário, Rafael Alves, o que aconteceu? Um deles, um dos celulares que foi apreendido, nas mãos do delegado Clemente Browning, que atendeu, quer dizer, um telefone tocou. Então, o tenente atendeu a chamada. Em um documento, o delegado reproduziu as palavras de Crivella. Quem era do outro lado? Era o Crivella. Crivella estava ligando para o cara que estava sendo alvo de busca e apreensão. Aí, assim, a conversa. Alô, bom dia. Rafael, está tendo uma busca e apreensão na Rio Tu? Você está sabendo? O Crivella perguntando. Aí, o delegado responde. Sim, estou ciente. É uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O delegado disse que, ao perceber que não era Rafael Alves, o prefeito encerrou a chamada imediatamente. Imagine o Crivella lá do outro lado, ligando, aí, pensando que é o empresário, pensando que é o Rafael, quem atende o tenente deve ter... Ih, né? Deu ruim, como diz o outro. Bom, o delegado disse que, ao perceber que não era Rafael Alves, o prefeito encerrou a chamada imediatamente. Segundo a decisão judicial que determinou a operação desta quinta-feira, na análise do conteúdo dos telefones celulares de Rafael, apurou-se que o prefeito figura como um dos seus mais frequentes interlocutores. Quase duas mil mensagens trocadas. Ou seja, o Crivella trocou quase duas mil mensagens com esse empresário. Olha, Crivella, eu nem sei se você troca tanta mensagem assim com a esposa, com a Jane. Não sei se você troca tanta mensagem assim. Olha só, num dos aparelhos telefônicos apreendidos em março, havia mil novecentos e quarenta e nove mensagens trocadas entre eles. Muitas delas contendo linguagem cifrada. Linguagem cifrada, nós já falamos aqui em vídeos também, outros também já falaram. Essas linguagens cifradas que se usam muitas vezes em tráfico, se usam muitas vezes entre facções, também se usavam, e acho que até usa ainda dentro da instituição, para não falar dinheiro. Fala assim, olha, fulano, quantas bíblias tem aí? Deu quantas crianças? Na verdade, bíblia é dinheiro, né? Quantas bíblias, quantas crianças, quantas crianças deu na escolinha? Na verdade, não é criança da escolinha, na verdade é dinheiro, né? Então, tinha essas linguagens cifradas, deixando transparecer que seu conteúdo não poderia ser tratado por meios de comunicação convencionais. Segundo os investigadores, a ascendência de Rafael sobre o prefeito Crivella chega ao ponto dele exigir excessivamente ser ouvido antes da tomada de qualquer decisão. A investigação mostra ainda que o empresário interfere na escolha de empresas para prestar serviços aos mais diversos setores da administração e aponta pessoas para ocupar carros-chaves. Numa troca de mensagens com o prefeito, Rafael disse, abre aspas, deixei para o senhor uma indicação, presidência da Previ Rio. Rafael tem voz ativa dentro do governo municipal, a ponto de exigir a anulação de atos administrativos como se o prefeito fosse seu subordinado. Segundo a decisão da justiça, o empresário tratou a campanha eleitoral de Crivella como uma banca de negócios, visando o retorno financeiro. Apelidado de Trump, ele tem o apelido de Trump, embora não tenha o cabelo do Trump. Em uma outra troca de mensagem, Rafael afirmou, abre aspas, diz o documento da justiça que Rafael Alves é notório no seio do grupo criminoso, tanto que é conhecido como Trump, uma referência ao presidente americano. Dinheiro em espécie. No documento há reproduções também de conversas entre Rafael e o doleiro Sérgio Mirraes, delator do esquema. Em uma conversa, Rafael avisa que precisa passar no Península, ou seja, abre aspas, na casa do chefe para deixar um lance lá. Península é onde mora o Crivella. O lance ao qual Rafael se refere, segundo o Ministério Público, é dinheiro em espécie. Península é o condomínio onde mora o prefeito. De acordo com a investigação, certa vez, Rafael Alves reclamou diretamente com o Sérgio Mirraes sobre a demora pelo recebimento de uma quantia. E por mensagem, falou, abre aspas, Aquela situação seria um vacilo e que era parada para o 01, em expressão, ou melhor, em expressa alusão ao atual prefeito. Crise entre Rafael e Crivella. O documento do Ministério Público também resiste a crises na relação entre Crivella e Rafael Alves. Rafael usa com Crivella termos como covardia, falta de palavra comigo, eu não vou aceitar, aspas. E se irrita com a possibilidade de o irmão deixar a presidência da Rio Tu, o que aconteceu depois da primeira fase da operação. Entre os momentos tensos entre os dois, ele fala, abre aspas, É um falso de duas caras que na frente é uma coisa e por trás é outra. Fecha aspas. Falando em relação ao Crivella. E em letras maiúsculas, que na linguagem da internet significa grito, Rafael escreve, abre aspas, Eu não aceito isso, não aceito falta de palavra comigo. Fui leal até aqui. Fecha aspas. Para o Ministério Público, o conteúdo das mensagens é perturbador. Postura típica de quem tem conhecimento de fatos que, caso tornados públicos, podem causar prejuízos irreparáveis a seu interlocutor, no caso o prefeito Crivella. Os promotores são enfáticos em dizer que as provas obtidas a partir das buscas e apreensão confirmam as suspeitas iniciais e revelam a efetiva participação e o protagonismo de Crivella no gigantesco esquema de corrupção, peculato, fraude, alicitação e lavagem de dinheiro instaurado ou instalado no município do Rio de Janeiro. O que dizem os citados? A defesa de Rafael Alves informou que ele refuta as acusações e disse que tenta, há mais de nove meses, prestar esclarecimento ao Ministério Público, mas não teve essa oportunidade. O prefeito Marcelo Crivella voltou a afirmar que já havia colocado à disposição os sigilos bancários, telefone fiscal. Ô, Crivella, se você tinha colocado, por exemplo, se você tinha colocado à disposição sigilo bancário, telefônico fiscal, então por que você está querendo agora anular essa operação que justamente pegou o seu aparelho celular e outras coisas também? E já que você queria deixar à disposição, então deixa à disposição, Crivella. Deixa de ser hipócrita, Crivella. considerando, ele diz, considerando que estamos em período eleitoral, que a ação é injustificada e que ele não é réu nesta ou em qualquer outra ação. Então, é só você buscar aí na internet, meu irmão e minha irmã, que você vai encontrar, né, que você vai encontrar várias matérias sobre isso, desse rolo aí do Crivella, tá? E é isso que nós temos denunciado aqui. Nós temos denunciado justamente essa hipocrisia. E aí, Macedo, vai sair na Record isso? Vai sair no R7, Macedo? Macedo, vai ter mais jejum de Daniel agora? Para que membros, obreiros, jovens e evangelistas não tomem conhecimento disso? Nós vamos estar aqui para denunciar. Mesmo que não saia na Record e não saia no R7, nós vamos divulgar aqui tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, a cada manhã, é um político preso, né? Cada manhã, é um político preso. É impressionante o que acontece na política do Rio de Janeiro. Bom, Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.